Fala aqui, fica a hora. Aí estava o supermercado na cidade, aí passou a cobertura. Aí tem a mulher maravilha pelada, que estava lá dentro. Aí ele ia, achando que ia dar uma dinha, não sei o que. Aí ele vai, vai rapidinho, e vai, vai para a cidade, e o corpo vai embora. Aí a mulher maravilha está lá e, antes foi isso. Aí vai, vai muito difícil. Tem a .